Vamos voltar a Pirassununga, hoje 7 de setembro, belíssimo desfile em Pirassununga, na Avenida Newton Prado, desfile do Dia da Independência, com o Exército, com as Forças Armadas, com as escolas, com os alunos e a população presente. Eu quero mandar um grande abraço a todos de Pirassununga, uma cidade fantástica, uma cidade muito bacana, uma população que acompanha a nossa programação e eu estou à disposição, sempre ao lado da população, para cobrar as autoridades, para cobrar a prefeita, qual é o problema aí no seu bairro, você liga para mim, ah, eu vou, mas direto na prefeita, prefeita que sempre nos atende, sempre conversa com a nossa equipe de reportagem, sempre disposta a atender a população e se você tiver algum problema no seu bairro, passe para mim aqui, nós vamos mostrar, vamos pedir providências da prefeitura e a prefeita, a Cristina do Leste, conversou comigo hoje durante o desfile. Veja em cima do fato. Olha, realmente impressionante a quantidade de pessoas nas ruas de Pirassununga, acompanhando este que é um desfile tradicionalíssimo de 7 de setembro em toda a nossa região e no estado de São Paulo. Por isso que eu fiz questão de vir aqui, viu prefeita, para acompanhar de perto este tão famoso, tão falado desfile de 7 de setembro, que a senhora agora mantém, né, com toda essa organização e essa tradição, né, com a participação do Exército, da Força Aérea Brasileira, né, é um momento muito importante para a Pirassununga. Exatamente, Gardinária, é um prazer também ter vocês aqui, a TV Mix sempre participando dos eventos de Pirassununga, e realmente, a população de Pirassununga, ela participa, nós temos um povo que respeita os eventos cívicos da nossa cidade, existe essa tradição na cidade que não pode ser interrompida, e é muito importante esse momento para a nossa cidade de Pirassununga. Agora, prefeita, a participação dos alunos, né, nós observamos alunos de todas as idades, né, desde os pequenininhos até os alunos do ensino médio, a participação nesse momento, né, em que todo o Brasil vai às ruas, faz manifestações, cobra de vocês, autoridades, as soluções para os problemas enfrentados no dia a dia, né, a noção desse patriotismo nesse momento, de que forma que isso pode ser ampliado para o ano todo, né, porque eu acho que não adianta apenas o desfile no 7 de setembro, a bandeira do Brasil no dia de hoje, mas que isso possa se estender por todo o período, né. Sim, tem que ser uma ação constante, nós conversávamos ainda com a secretária de Educação, a importância do civismo dentro das escolas, implantando agora o sistema SESI educacional, nós queremos trabalhar muito essa questão do civismo, das tradições, a história do nosso Brasil, a história do país, isso tem que estar na mente das nossas crianças, o respeito e a busca também pela cidadania através dos seus direitos. Qual é a novidade desse novo sistema de ensino que vai ser implantado aqui em Pirassunú? A novidade é que a educação passará por uma reforma, onde os professores terão apoio, maior apoio, capacitação, as escolas serão supervisionadas, nós teremos assim o resgate de uma tradição que ficou para trás, para que nós possamos realmente dar uma qualidade de ensino para as nossas crianças. Além da questão da educação, que é uma responsabilidade muito grande, né, um foco que a prefeitura deve ter, quais são os outros desafios nesse momento, o ano que correu bem rápido, né, nós estamos caminhando para o final do ano aí, quais são os próximos passos aqui na administração municipal de Pirassunú? É a questão da saúde, né, nós já estamos adquirindo viaturas, que ficamos com veículos sucateados, onde as pessoas saem de madrugada para fazer seus exames e voltam só na parte da tarde, porque não tem o veículo suficiente. Agora, com a chegada dessas viaturas que já chega esse mês, nós estaremos fazendo um programa diferente para conduzir essas pessoas para tratamento, onde as pessoas que têm que ir no período da tarde, sairão na parte da tarde, não se sacrificando da maneira que está ocorrendo hoje. Também temos o projeto para construção de casas populares, projeto Minha Casa Minha Vida, já existe dois empreendedores dentro do município que estão analisando agora a questão do projeto, aprovação junto à Caixa Econômica Federal, então são algo que vai acontecer em nossa cidade, que vai ser de grande importância para o município. Também a vida do Instituto Tecnológico, Instituto Federal, onde vai ser abrigado no antigo SESI 390, na Vila Redenção. Será mais uma escola de grande importância na parte técnica e também ensino superior. Muito bem, o trabalho desenvolvido pela Cristina aqui em Pirassununga, nós estamos de olho, sempre abrindo espaço para a população, que muitas vezes nos aponta também os problemas, isso é muito importante esse canal, nos aponta quais são os problemas dos bairros, para que a gente possa repassar a prefeita, por isso que a gente sempre abre o espaço e pede para que você faça esse contato, para que a gente possa cobrar a prefeita e ela cobrar as suas secretarias das providências necessárias para as melhorias de Pirassununga. Nós estamos aqui torcendo para que a cidade possa melhorar cada vez mais. É porque, na verdade, esse ano é um ano de planejamento, né? Está tendo um planejamento por todas as secretarias, estão correndo atrás daquilo que é necessário para o município e o próximo ano vai ser a execução, né? Nós já estamos aí com uma UPA, que também virá para Pirassununga, o projeto já está em andamento, a creche do idoso, que também nós falamos na campanha, está sendo planejada a entrega do remédio nas casas também, então são coisas que vão acontecer e que estão sendo planejadas. Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela atenção e sempre à disposição do nosso canal, para a gente atender a população. Eu que agradeço a você e a todos da TV Mix por estar sempre presente em nossa cidade. TV Mix que é um orgulho que nós temos aqui em Pirassununga de ter vocês e salve a independência do Brasil. Obrigado, Cristina, mais uma vez pela atenção à prefeita de Pirassununga e que, acima de tudo, sempre está aí disposta a nos atender, atender a nossa equipe de reportagem. E olha, população de Pirassununga, contem comigo, que tiver de problema, que tiver acontecendo de errado aí, entre em contato comigo pelo meu Facebook, deixa lá mensagem, que eu vou até aí, vou falar com a prefeita, vamos falar com as secretárias, né? Hoje conversei bastante com a secretária de Educação, enfim, nós estamos usando o espaço da televisão para poder prestar esse serviço à população de Pirassununga. Muito obrigado, Pirassununga, pelo grande carinho com o qual me recebeu mais uma vez, hoje, 7 de setembro, dia da independência.